Wow, look at her now Let's go Wow, look at her now Let's go Wow, look at her now Hello gang, my name is Luba And welcome to another Memes of Turma Show de bola Espero que vocês tenham tido uma ótima semana Espero que vocês estejam lindos, bonitinhos E que a gente veja memes muito, muito legaizinhos No nosso subreddit, reddit.com.br Olha a vinheta Ok, vamos ver os tops da semana Gagraphy Hong Kong Gagraphy Eu dei um predict Eu imaginei pela letra, pelo estilo de escrita Que seria o meme meme Excelente meme Eu sinto que tipo, televisão no geral já deve ter se safado Com muitas outras coisas que a gente não percebeu Tá ligado? É, põe qualquer coisa no mapa aí Eles são burros, eles não sabem de que fica as coisas Eu não sabia que a Ásia ficava no Rio de Janeiro Lampinha Quando você aprende uma palavra em espanhol Silhouette Tá, não, peraí Eu fiz meio que italiano Tava errado Pera Eu não consigo Mas que merda Soltei arzinho pelo nariz Pegue meu apupu É verdade Pegue meu apupu também Ok, ok Se for brigar com alguém antivacina Dê uma lambina na mão primeiro Para aumentar o bônus Para aumentar o bônus de dano Eu sinto que é tipo Encantar as suas armas Em World of Warcraft Sabe Tipo quando o Rogue coloca Poison Ou quando o Xamã coloca Flame Tongue Ou coisa do tipo Eu sei que vocês estão entendendo tudo que eu tô falando Por que que tem tanto repórter? Vocês são tudo fresco, né? Como assim usar vacina? Olha, eu só uso cristais e óleos essenciais Um monte de gente ficou me enchendo de saco São essenciais porque Vem de essências Ok, as essências não são essenciais Tem que mudar o nome das essências, ok? Por que que são essências? Essência é uma coisa que é essencial Por natureza, por definição Não vê não Ninguém Ninguém me coisa Meu tio de 1,97 Dizendo que a piscina é rasa Eu com 10 anos, ok Ok, eu acho Beleza Turma, meme bom Turma Esses dias eu vi um post no subreddit falando Vocês não precisam me tratar tão mal Eu não sabia que era repost Se você não fez o meme E postou É óbvio que é respost Quem você Como é que você Se você não fez o meme Repost Cara, essa notícia Realmente me deixou sede De verdade É uma daquelas coisas que você Acredita que nunca vão mudar Sabe? Você vai ligar a televisão De manhã Sei lá E a Ana Maria Braga Vai tá lá na televisão E o Louro José vai tá ali Sabe? É o tipo de coisa que você acha Que é imutável na sua vida E quando uma coisa dessa acontece Você pensa Carai Carai Você toma um banho de água fria De realidade Eu acho Mas definitivamente Muito respeito E meus sentimentos Quando eu vou fazer Trabalho em grupo Trabalho em grupo Existe um inútil Entre nós Bom, bom Bom, bom Eu poderia me ofender Porque eu sempre era o inútil? Não Porque eu não era completamente inútil Eu lembro que na faculdade Cara, por que existe trabalho em grupo Em faculdade? Sim, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A gente já superou isso no colégio Precisa levar trabalho em grupo Pra faculdade Que coisa mais arcaica O que que é isso? Faculdade da época dos Flintstones Carai Mas enfim Eu lembro que tipo Eu era a única pessoa Que conseguia levar um computador Tipo assim O meu notebook era o único Que conseguia rodar PowerPoint Pra eu colocar na sala de aula Colocar o pendrive E ligar o projetor lá No computador Essa era a minha utilidade Basicamente Sim, eu tinha um notebook gamer Antes de existirem notebook gamers E eu levava ele pra Pra escola Pra apresentar trabalho Já joguei wow Na faculdade De psicologia ainda Na minha escola é diferente Existem nove inúteis E deixam pra última hora Eu respeito quem deixa pra última hora E ainda assim consegue Ainda assim consegue Definitivamente muito respeito Tava mais engraçado na minha cabeça Mas espero que alguém consiga Soltar arzinho pelo nariz Vamos ver Vamos ver Luba Respeita que o baianinho tem H Ok Alço Luba Silhueta Foi um De desprezo Ok, mentira Brincadeira Ah, agora que eu me toquei É porque o baianinho tem H Mas se não Eu não quis colocar H Caralho, como eu sou hipócrita, meu Caralho, eu sou muito hipócrita É verdade O Inha ficou bom de novo Ficou bom É só eu voltar Quem diria Eu não posso sair de férias Essa é a verdade Eu não posso sair de férias Que daí tudo vira do avesso Essas luzes trocando estão legais? Ou estão tipo Ai Luba, preferimos só uma Gostava mais quando era uma luz só Agora tá muito diferente Aqui é a minha thread Desculpa, eu tô agitado hoje É o café Faz tempo que eu não tomo café Estou melhorando a minha labirintite O médico disse Ok, você pode começar a tomar café Devagarinho Então essa é a minha primeira xícara Em tipo uma semana E eu tomei tipo Dois gole Eu sou as vejo Do metáfora Cara Quanto mais idiota For a piada Mais eu vou dar risada Mais eu vou achar Haha Se a piada me traz um sentimento Que pariu Eu não acredito que estou vivo Para ver esse tipo de atrocidade E ainda fiz um Significa que a piada foi boa Eu quase soltei meu like em vocês Desculpa Oh Como reviver o Louro José Oh Billy Isso foi lindo Parabéns Que memes Que como é que eu posso dizer Preenchem o coração Que memes que preenchem o coração É isso que eu tô tentando dizer Ok, as luzes atrás Estão realmente me incomodando Eu quero ser Eu quero Eu quero colocar rosinha Não tava Cadê o meu rosinha Muda pra rosinha Mudou pra rosinha Rosinha Que daí combina com Meus treco Eu tenho uma colher Seu argumento é inválido De onde é esse print E por que meu pai Tá jogando esse jogo Mesmo dando os créditos Ainda é repost Exatamente Mas enfim Deu Já falamos sobre isso Nos últimos dois episódios De memes da turma Desde que eu voltei Das minhas Seis férias Ou era nove Já falamos sobre isso A gente tem que aprender A superar as coisas Ok Metaflorando A gente tem que aprender A superar as coisas Quando eu vejo um meme bom Mas tem marca d'água Eu também faço a mesma coisa Será que é a marca d'água Só do template Que a pessoa usou pro meme Ou será que é a marca d'água De outro lugar Cadê o faro? É exatamente assim? Vamos ver se é exatamente assim Eu vendo memes em inglês Tentando entender o meme em inglês Deixa eu ver falar em Google Tradutor É só abrir mais uma aba Não consegui Porque eu não sei ler em inglês Deixa eu ver eu falar em Google Tradutor É de graça É só abrir uma aba Luba leu o meme E riu sem dizer o que tava escrito Isso é sacanagem Eu não lembro de ter feito isso Peço perdão Aí já é sacanagem Concordo Mãe Não vacinei meu filho E ele tá super normal O filho Cara Isso aqui é obsceno demais Pra mostrar em vídeo Eu não sei como é que eu permiti Isso tá no meu vídeo Em primeiro lugar Tô achando meio claro o negócio Tô cismando agora Fiz da câmera Não acho meio claro o negócio Tô achando meio claro né Olha Tô focado Não sei mais gravar vídeo Desenho que fiz do Joey Meu Tem tantas 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 fanartes Do Joey Parabéns Com Quartz Beautiful Quase que eu esqueci Quase que eu esqueci Ok Eu acho que se perdeu No subreddit Mas Eu lembro muito bem Que o usuário do moço É South Senpai E há meses Ele tava trabalhando Numa animação de Halloween Ahn Pra mim E eu acho que é esse daqui É esse daqui mesmo Ok Estão preparados? Show de bola Sou eu Sou eu Sou eu chat Olha Parece o Nine Tails Só que Six Tails Porque tem seis rabos Tem seis? Não contei tão rápido Beautiful Beautiful Muito obrigado O despertar do ancião felino Fiquei excitado Muito obrigado South Senpai Cara Eu queria ter achado O post no No subreddit Se alguém achar Me manda o link Por favor Eu quero mandar um Awardizão Gostoso Mas enfim Muitas e muitas fanartes Do Joey também Eu vi essa fanart E lembrei instantaneamente Do Da animação Tem muitas muito boas Várias muitas muito boas Exatamente Olha essa daqui Tem uma vibe meio Cara Tem uma vibe meio Como é o nome? Ghost of Tsushima Sensacional Enfim Vamos lá Feliz dia das bruxas galera Cara Não fiz nada especial De Halloween Esse ano Esse ano Tá meio merda Pra fazer coisa desse tipo Eu tava bem desmotivado Só não tava afim mesmo Mas Que saudade de Halloween Cara Que saudade De uma festinha De a fantasia E tudo Né meu Luba prometendo algo Que sabe que não pode cumprir Eu vou dar a pupu Por ser esportivo Mas não Não é mais assim Papagaio Fala Igreja normal fi Mulher faz um chazinho Pra aliviar a dor Igreja Eu já vi esse meme Eu não lembro Fazer uma piada no Reddit Ok Fazer uma piada no Twitter Exatamente Como assim você fez uma piada? Como assim você deu risada? Excuse me Aqui tá uma thread De outra thread Dentro de outra thread Sobre como você foi tóxico Ao rir Luba estilo Saitama Espero que gostem Eu gostei meu Eu gostei meu Eu tentando Eu tentando perceber Eu tentando entender Porque os gringos Não comem nozes em novembro Ok Eu vou explicar pra vocês Eu já falei sobre isso Nas minhas lives Mas eu vou falar mais uma vez Ok Em novembro nós temos O No Nut November Luba Não é No Fab September? Não No Fab September Não existe Não existe Isso é uma invenção Do Illuminati Existe No Nut November Significa que Meninos Vocês não podem Eu não sei se meninas Entram nessa categoria No meme Eu não sei Mas pode entrar também Se quiser É porque tipo No Nut é de nozes O que você tem no seu saco Nozes Enfim No Nut November Você não pode E aí Em dezembro É que as coisas mudam Em dezembro Você pode Ah se pode Dezembro é o mês do Destroy your dick December Ou seja Destrua seu pintinho Dezembro No dia primeiro de dezembro Você Uma vez No dia dois de dezembro Falei dezembro No dia dois de dezembro Você Duas vezes Certo No dia três Três vezes No dia quatro Todo mundo já entendeu No dia cinco Até o dia 31 de dezembro Que você vai Trinta e uma vezes Boa sorte Ricos É verdade Ai cadê meus mods Primeiro de tudo Cadê meus mods Eu quero mudar os negócios Do subreddit Até semana que vem A gente vai mudar tudo Ok Prometo de dedinho Tá merda E segundo Eu nunca fiz tudo isso Enquanto editava meus vídeos Ok Esse é o primeiro ponto Do seu argumento Falho Da sua Inverdade Segundo Cara Eu continuo Ganhando a mesma coisa Trabalhando E segundo Eu continuo procurando Conteúdo Ok Eu continuo fazendo Novas estampas Só espera um pouquinho Ok Dezembro tá aí Natal e essas coisas Vocês vão chegar assim Opa Vou me dar um presente de Natal Camiseta nova Produto novo Não é só camiseta Viu Coisas novas Calma E terceiro Não quero mais falar Toma fanart Muito obrigado pela fanart Ah que bonitinho Calção de abacaxi Referências meu Pá Eu já dei até uma pupu Já dei o award Eu não lembro Vou dar de novo O award É uma palavra Estúpida Ok Toda vez que alguém corrigir você Você fala isso É uma palavra Estúpida Silhueta Silhueta Pera aí Pera aí Essa é uma fanart Do fiscal de memes Aliás É do próprio fiscal de memes O que é isso Não entre aqui Repost Print Iphone 18 mais Cópia não comédia Eu não me importo tanto com o Iphone Porque as pessoas pegam o template do Iphone Mas agora o resto Pelo amor de Deus Eu te entendo Fiscal de memes Eu te entendo Cadê meus mods? Estão bem aqui Muito obrigado Fiscal de memes Que massa Lubatóris de Unlock Comecei essa fanart Na virada de 2019 2020 Mas o passar do ano Me tancou E no final Nem consegui terminar Não queria deixar na prateleira Então resolvi postar mesmo assim Espero que façam a Luva Ver Porque matei Matei algumas webaulas Só pra fazer isso Todo mundo que mata uma webaula Tem o meu respeito Isso é brincadeira Ok Brincadeira Não me citem nisso Olha que bonitinho Olha que fofinho Olha que incrível Cara o Jean O Jean tá muito Jean O Jean não tá muito Jean Eu tô ok Mas o Jean tá muito Jean Meu Beautiful Muito obrigado Assaltante Assaltante Meu gato Essa é Fácil Uma das minhas cenas favoritas De Jojo Ela é muito sofisticada Engraçada E brutal ao mesmo tempo Que saudade de ver Jojo O que que é isso? Ah Metafludando Entendi Ai Tem a pupu Não acredito Luba que antigamente Ah Entendi 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 Antigamente É tipo 4, 5 meses Atrás Né meu Luba antigamente Fala em quase todo vídeo Que tem disciplina Eu tento ter pelo menos Luba atualmente Sai e volto de férias Toda semana Isso é disciplina Ok Eu tenho meu compromisso Com as minhas férias Eu saio de férias Depois volto de férias Simples assim Muito obrigado Por mandar os seus memes Loja.lubatv.com.br Torne-se membros Como eu falei Pelo menos esse ano Todo o dinheiro De membros Vai pra caridade E vocês ganham Algumas recompensas Não esqueçam do joinha De se inscrever Que me ajuda bastante E mais uma vez Loja.lubatv.com.br Aqui ligados Com promoções E afins Tem toda hora Sinceramente Muito obrigado Mais uma vez Essa luz está estouradíssima Na minha cara Eu tenho que achar A luz perfeita Não é essa Lu